É difícil aplicar uma série de motivos, mas os que têm prioridade têm a ver com a contagem do tempo de serviço, têm a ver com o que disputou esta questão, que tem a ver com as condições e os critérios de recrutamento e a questão dos escalões. Fundamentalmente, em termos pessoais, a questão da contagem do tempo de serviço. Mas estou solidária com as questões que dizem respeito a professores com outra idade e com outra fase do percurso. A paragem obrigatória no quinto e no sétimo escalão que não faz sentido nenhum. Os professores têm o tempo de serviço, fazem tudo, progridem e depois chegam ao quinto e ao sétimo escalão e ficam pendurados. Para além disso, o tempo de serviço que esteve sem contar continua sem contar. Nós trabalhamos, efetivamente, e a questão dos salários é uma coisa ridícula, porque o senhor ministro diz que há progressão salarial e eu desde 2008 ganho exatamente o mesmo, estamos em 2023. Portanto, é uma mentira pegada, todas as situações, a única coisa que tem aumentado são os impostos, as contribuições e a ADSE. Portanto, todo o dinheiro que é aumentado vai ser buscado pelo Estado novamente através desses aspectos. Eu venho a todas estas manifestações porque a situação não se altera e, portanto, nós temos que manter a nossa posição porque é importante para nós, para os nossos alunos, para os pais, para o país inteiro. Mas quais são as principais queixas, os principais motivos de descontentamento? Olha, são tantas que eu não as consigo enumerar agora, mas é assim, no meu cartaz eu escolhi a palavra democracia, porque eu acho que ela está em causa, e escolhi a palavra respeito, porque é aquilo que nós não sentimos por parte dos nossos dirigentes, nomeadamente do Ministério da Educação. Em que escalão é que está, de sexto? E é o escalão onde deveria estar? Não. Qual é que devia estar atualmente? Devia estar no sétimo, quase a chegar ao oitavo. E é assim, andamos aqui a marcar passo, entende? E descontámos nos anos que estivemos congelados, portanto, o Estado arrecadou os nossos impostos e roubou-nos o tempo de serviço, o que é um duplo roubo. E assim, andamos aqui.